Agora vocês vão conhecer o meu coração Ainda se encontra indisponível Difícil de se conquistar Disfarce de romântico pra elas Assisto filmes e novelas Meu coração é de pedra Vermelho, só o sangue nas minhas veias Se tiver uma maneira Tente me acompanhar Tudo em país De dia bebo todas, a noite eu repito Na madrugada bêbado, sou um perigo Acordo de ressaca, não lembro do que fiz Não nasci pro amor, fiz, mas sou feliz De dia bebo todas, a noite eu repito Na madrugada bêbado, sou um perigo Acordo de ressaca, não lembro do que fiz Não nasci pro amor, mas sou feliz Desfarce de romântico pra elas Assisto filmes e novelas Meu coração é de pedra Vermelho, só o sangue nas minhas veias Se tiver uma maneira Tente me acompanhar De dia bebo todas, a noite eu repito Na madrugada bêbado, sou um perigo Acordo de ressaca, não lembro do que fiz Não nasci pro amor, mas sou feliz De dia bebo todas, a noite eu repito Na madrugada bêbado, sou um perigo Acordo de ressaca, não lembro do que fiz Não nasci pro amor, mas sou feliz Pense num coração que é vagabundo Mas não gosta de se apaixonar Coração vagabundo Coração vagabundo